A partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias Produtos naturais trazem mais benefícios para a saúde Conheça a escola de enfermagem mais antiga da região norte Belém se prepara para receber mais turistas durante a Copa do Mundo Comunicação instantânea, WhatsApp, um aplicativo cada vez mais usado pelos brasileiros Artesãos paraenses mostram produtos em feira de artesanato em Belém E no quadro Direitos vamos falar sobre a entrega de imóveis financiados Hoje é quarta-feira, 14 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar O Nazaré Notícias de hoje começa falando de produtos naturais Buscar uma alimentação saudável com alimentos com um mínimo de processamento químico Trazem mais benefícios à saúde da pessoa por preservar todas as propriedades nutricionais Nesta matéria vamos saber quais esses benefícios à saúde Para uma alimentação saudável aqui são diversas opções Produtos naturais cultivados e produzidos sem qualquer componente químico Na medicina eles são alternativos aos medicamentos convencionais Explica esta nutricionista É cada vez mais importante que a população se conscientize Que ela pode fazer do alimento o seu medicamento Porque se ela investiu o seu capital em alimento Ela vai gastar menos em medicamento Então é muito mais saudável você gastar comprando alimento Tendo uma alimentação colorida, uma alimentação variada Que vai lhe trazer saúde a você e toda a sua família Do que ficar nos alimentos industrializados Nas guloseimas, naqueles alimentos que trazem prazer imediato Mas que trazem sofrimento a longo prazo Causando inúmeras doenças em todo o seio da família A opção por produtos sem conservantes e aditivos químicos Surgiu na vida de Renata por necessidade Após um grave problema de saúde A empresária teve que mudar seu hábito de vida E aderir de vez a uma alimentação natural Os produtos orgânicos tem uma série de benefícios Primeiro por ser um produto natural Ou seja, ele vai atender todas as legislações Ele vai também preservar o meio ambiente Ele não vai ser produzido com maneiras que não sejam sustentáveis Ou seja, ele vai respeitar o meio ambiente Vai respeitar os trabalhadores Vai cumprir com a legislação E vai ser um produto que vai ter benefícios pra sua saúde Por quê? Porque ele não vai utilizar agrotóxicos Não vai utilizar fertilizantes Não vai poluir os rios Então é um produto que vai trazer saúde Bem-estar, qualidade de vida e preservação ambiental São tantas opções de alimentos saudáveis Que a empresária decidiu promover qualidade de vida Abriu uma loja de produtos naturais com o irmão E oferecem produtos inovadores até os diabéticos Pessoas diabéticas hoje em dia tem muitas opções Com a sucralose Essa sucralose foi colocada em vários doces Como esse aqui que eu tenho na mão Você pode comer hoje em dia um brigadeiro Você pode comer hoje em dia um doce de goiaba Um morango Enfim, você tem uma variedade muito grande Os produtos naturais recebem o mínimo processamento Para garantir sua energia vital Estão próximos do seu estado encontrado na natureza Na forma integral A castanha do Pará é interessante Porque ela é um grande exemplo de produto natural E produto orgânico Ou seja, como é a nossa castanha? Esse fruto E aqui dentro estão as sementinhas Que é essa que nós conhecemos Nas nossas feiras, nos nossos supermercados Só que muitas das vezes Não é fácil você consumir a castanha Para ter que tirar da casca Então o que as usinas de beneficiamento fazem? Elas retiram da casca Desidratam a castanha Para que ela tenha uma preservação maior Mas não acrescentam nenhum tipo de fertilizante De agrotóxico Não acrescentam nenhum tipo de produto químico Então é um exemplo de um produto natural E um produto orgânico O consumo desses produtos pode ser feito sem restrições Uma alimentação natural Ela pode te proporcionar tudo o que o teu organismo precisa Então se você usa os produtos in natura Você vai usar os alimentos de todos os grupos alimentares Então as frutas, as verduras, os cereais As leguminosas são todas naturais Agora se você parte para uma alimentação Só a base de grãos Você precisa complementar Você precisa das proteínas Você precisa dos carboidratos Das vitaminas, dos sais minerais E isso tudo você pode obter Dos alimentos de uma forma natural De uma forma in natura Com a disseminação de dietas naturais Produtos orgânicos Alimentos funcionais Mais uma substância surgiu recentemente no mercado A partir dos 25 anos Todos perdemos colágeno E a ingestão desta proteína Também está em alta hoje Aqui encontramos várias balas Que mostram os benefícios do colágeno Não é isso Renata? É isso mesmo Aqui nós encontramos várias balas Com diversos sabores E as propriedades das frutas Nas quais são adicionadas Nos peptídeos de colágeno Um exemplo é do nosso açaí Com todos os benefícios Dessa fruta amazônica Uma super fruta Nós temos aqui o cranberry Que também é uma super fruta Que tem muitos minerais Muitos antioxidantes Que vão aí facilitar Inclusive as pessoas que querem emagrecer Porque o colágeno Depois de ingerido Ele vai formar um gelzinho no estômago Vai melhorar aquela sensação de fome Aquela vontade de comer doce Para quem tem crianças em casa Encontra dificuldade de inserir Uma alimentação saudável Também há alternativas A gente tem um exemplo aqui Da berinjela Que seria muito mais difícil Você preservar a berinjela Por muito tempo Muitas das vezes a criança Não gosta do sabor E nesse formato ela está em farinha Então você pode fazer uma panqueca Você pode fazer uma lasanha Você pode colocar em várias receitas Acrescentando a farinha de berinjela Assim como a cenoura em pó A beterraba em pó A fibra de ameixa Que além de serem produtos naturais Também são alimentos funcionais E agora nós vamos falar de greve Os servidores da rede estadual de ensino do Pará Continuam paralisados Nesta manhã Eles concentraram em frente A Assembleia Legislativa do Estado Para cobrar melhorias para a categoria E o cumprimento integral do acordo Que pôs fim à última greve Os servidores pedem que os parlamentares Aprovem leis para melhorar As condições de trabalho da categoria Os protestos começaram ontem Quando os trabalhadores realizaram Uma caminhada da Praça Santuário Até o Centro Integrado de Governo No bairro de Nazaré, em Belém Foi sancionada a lei Que torna mais rígida A pena para quem participar de rachas Com a nova determinação A multa será dez vezes maior Para quem participar de competições De automóveis nas ruas Além disso, o veículo será apreendido E terá sua permissão para dirigir suspensa A repórter Carolina Guimarães Tem mais informações É isso, Marcos E se o motorista for reincidente Em um ano A multa será dobrada E em hipótese de embriaguez O motorista poderá pegar pena de reclusão De dois anos e quatro meses Além de ter o direito de dirigir Suspenso ou proibido No caso de acidente Ou lesão corporal Essa multa e essa punição Poderão ser dobradas Além do mais Se for um acidente fatal E se for constatado O resultado positivo Do teste do bafômetro Esse tempo de prisão Aumenta entre cinco e dez anos Carolina Guimarães Para o Nazaré Notícias Mais de 30 mil homens Das Forças Armadas E agentes das Polícias Federal Rodoviária Federal E Estadual Iniciaram o patrulhamento Da fronteira brasileira Com dez países A ação quer ampliar A segurança Durante a Copa do Mundo Batizada de Operação Ágata 8 Ela tem como objetivo Combater os principais Crimes de fronteira Como narcotráfico Contrabando Tráfico de armas E munições Crimes ambientais Contrabando de veículos Imigração E garimpos ilegais A operação Vai atingir Todos os onze estados Que fazem divisa Com outros países Seis na região norte Três no sul E dois no centro-oeste No quadro de direitos De hoje Vamos falar Sobre a entrega De imóveis financiados Patrícia Nascimento Está com o advogado Paulo Barradas Para tirar as dúvidas Dos telespectadores Sobre esse tema Não é isso Patrícia? É isso mesmo Marcos E antes da gente começar Aqui essa entrevista Com o doutor Paulo Barradas A gente lembra você Aí de casa Que o telefone Para participar conosco É o 4006-9211 Você fala aí Com o pessoal Da nossa central de atendimentos Diz a sua pergunta A sua dúvida E a gente responde aqui ao vivo Doutor Paulo As pessoas costumam É uma prática comum Atualmente As pessoas comprarem imóveis Ainda na planta Ou sendo construídos Com prazos de entrega Para dois ou três anos Mas antes de fechar Esse tipo de contrato É preciso tomar Alguns cuidados Muitos cuidados Nós já tivemos casos De quebra de construtoras Que construiu no Brasil inteiro Então as pessoas Que estavam por receber Os imóveis Dessa construtora Que quebrou Ficaram absolutamente frustrados Na sua expectativa Inclusive expectativa Contratual Quando o consumidor Vai adquirir Um imóvel na planta Ele tem algumas vantagens A vantagem principal É de que ele pode Dividir A entrada do apartamento A entrada da casa Do imóvel Enfim Durante o período Que dura A sua construção De formas que Quando ele For receber as chaves Do imóvel E passar a pagar O financiamento Porque o financiamento Bancário É só a partir Da entrega das chaves Ele pagou a entrada De uma forma diluída De uma forma parcelada Ora Mas para isso O consumidor Tem que fazer uma programação Se eu compro hoje Um imóvel Que vai me ser entregue Daqui a dois anos Eu tenho que dividir Então Por 24 meses O valor Que seria da entrada Pago esses 24 meses A entrada está quitada Por que que eu digo isso? Porque tem uma prática Absurda e abusiva De algumas construtoras Inclusive aqui no estado do Pará Assim Quando eles atrasam a entrega O imóvel Que era para dois anos Ele vai me entregar Com três anos Com três anos e meio E quer que o consumidor Continue pagando As mensalidades Ou seja Além da construtora Atrasar Não honrar A parte Que se comprometeu A fazer A cumprir Ainda quer receber Mais do que deveria Por aquela entrada Isto é uma prática Absolutamente abusiva E isto A construtora O fornecedor Ele tem que saber Que ele está mexendo Com o direito básico Do ser humano Que é o direito de moradia É o direito de moradia Das famílias Direito de moradia Que é tão importante Para o ser humano E o que é pior Ele está falando com clientes Porque quando se fala Em direito de moradia Em regra No Brasil Principalmente na região norte Fala-se de invasões De bagunça De balbúrdia Não Aqui eu estou falando De um cliente Que está pagando Que tem contrato Que tem responsabilidade Que tem nome Identidade E CPF Que está contratando Com uma empresa Que até então É idônea Por isso Ambos têm direitos E obrigações A cumprir E o que o cliente Deve então fazer Caso essa prática Seja aplicada A ele Bom O cliente O consumidor Ele não pode aceitar Nenhum tipo de prática abusiva Se eu adquirir o meu imóvel Para ser entregue A chave daqui a dois anos E não receber daqui a dois anos Há um tempozinho De tolerância Sempre no contrato Que é um tempo razoável Tem que ser um tempo pequeno Por quê? Porque alguns fatores Podem atrasar Essa entrega Uma greve Já que estamos em tempos De tantas greves Uma falta de algum material Já tivemos oportunidade Aqui no Brasil De faltar cimento Enfim Uma questão industrial Então há que se possibilitar Uma margem pequena De um deslize desse aí Mas se ainda que Todos os deslizes aconteçam A greve A falta de produtos A chuva Vamos dizer que o inverno Dure o ano todo Que é um absurdo Mas às vezes O inverno um pouco mais prolongado Às vezes um pouco menos prolongado O atraso Ele não pode ser Muito grande não Se a empresa Atrasa Mais do que o razoável Mais do que aquilo Que está em contrato É óbvio Que não se empenhou Para a conclusão Daquele imóvel Não se empenhou Para obter as licenças Do poder público Que são várias Não são poucas E também não é tão rápido Assim obtê-las Não se empenhou Com o número de trabalhadores Porque é óbvio Isso é matemático Se dois trabalhadores Levam dez horas Para acabar uma tarefa Quatro trabalhadores Levarão cinco horas Isso aí não tem o que É só administrar Então não existe Possibilidade Da empresa Ficar impune Ao atrasar A entrega do apartamento O que é comum Deve então O cliente O consumidor Que for Submetido a esse tipo De situação Buscar Em juízo Os seus direitos Que são no mínimo Uma indenização Pelo dano sofrido De ter a expectativa De ter a casa própria Na data tal E essa data Não foi cumprida Honrada Pela empresa fornecedora Nesse processo Quando há um problema Nesse sentido A instituição bancária Ela vai Entrar nesse relacionamento A partir da entrega Das chaves A instituição bancária Para financiar o imóvel Primeiro Ela tem que fiscalizar A estrutura física Do imóvel Então se o imóvel Começar a apresentar Rachaduras Problemas Infiltrações Depois de entrega A instituição bancária Ela é responsável Juntamente Com a construtora A instituição bancária O que é que ela vai fazer Ela vai comprar Uma parte do imóvel Vai pagar para a construtora E vai financiar Aquilo Para o cliente Tendo como Garantia O próprio imóvel Então a instituição bancária Ela entra Do recebimento Das chaves Para cima É importante lembrar Que agora Mesmo sendo Esse financiamento Feito com a utilização De FGTS A portabilidade bancária É garantida E isso pode ser Mudado de instituição Desde que uma outra instituição Ofereça preços melhores Para o consumidor Tá certo Doutor Paulo Muito obrigada A gente vai continuar Conversando no próximo bloco Marcos A gente lembra você Aí de casa Que o número Para participar Aqui conosco É o 4006-9211 Marcos O Ministério Da Agricultura Pecuária E Abastecimento Divulgou o novo ajuste Do valor bruto Da produção Agropecuária A expectativa É que a renda Gerada em 2014 Pelas principais Lavouras e rebanhos Seja de mais de 450 milhões De reais O índice das lavouras Teve um aumento De 3,8% Em relação ao ano passado Os valores Foram alavancados Por produtos Como mamona Batata inglesa Laranja E banana Já a estimativa De renda Com bovinos Cresceu 17,2% E 9,7% Com os suínos Em comparação Com 2013 O valor bruto Da produção Agropecuária É uma estimativa Da geração De renda No meio rural E tem sua previsão Atualizada Mês a mês Pelo Ministério Da Agricultura Com base Em levantamentos Da safra Divulgados Pela Companhia Nacional De abastecimento E pelo Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística Mais de mil Pessoas Dos municípios De Altamira Vitória Do Xingu Senador José Porfírio E Porto De Mós No sudoeste Do Pará Bloqueiam Há dois dias Dois trechos Da rodovia Transamazônica Que dão acesso Aos canteiros De obras Da usina hidrelétrica De Belo Monte Os manifestantes Cobram agilidade No pagamento De indenizações Para pescadores E ribeirinhos E a construção De moradias Para os índios Que moram Nas cidades Atingidas Pelas obras Hoje Representantes Dos manifestantes Da Norte Energia E a Polícia Rodoviária Federal Se reúnem Para tentar Uma negociação E a Comissão Nacional De Combate A Violência No Campo Presidida Pelo Ouvidor Agrário Nacional Gersino Da Silva Filho Também está Em Altamira Para reuniões De trabalho E discutir Conflitos E reforma Agrária Na região Sudeste Do Estado Nesta semana Foi comemorado Em todo o Brasil O Dia do Enfermeiro Na Escola de Enfermagem Magalhães Barata As comemorações Acontecem hoje Nossa equipe Preparou uma reportagem Especial Sobre a escola De enfermagem Mais antiga Da região Do Norte Do país E conheça Também melhor A essência Desta profissão Na sala de aula Os alunos Aprendem As essências Da profissão Eles estudam Na escola De enfermagem Mais tradicional Do norte Do país E carregam A profissão Como um sonho Um orgulho De vida A profissão Ela me encanta No sentido Do cuidar É a base Da enfermagem Porém Eu tenho Esse lado Muito assistencial E gosto De poder proporcionar Toda profissão Tem o seu valor Eu amo O que eu faço Me sinto realizada Apesar das dificuldades Do dia a dia Do horário De trabalho Do tempo corrido Para estudar Eu me sinto muito feliz Em poder acordar Todas as manhãs E saber que eu vou estar Num curso Que eu amo Que eu escolhi E que eu sou muito feliz Desde já Já me sinto realizada Enfermagem É o curso Mais antigo Da Universidade Do Estado Do Pará Este foi O primeiro Campus Da UEPA Com 70 anos De trajetória Os profissionais De hoje Fazem questão De preservar E contar A história Ela foi fundada Em 1944 Do Pará E do Norte Como nós Somos As maiores Regiões São Pará E Amazonas Nós temos A certeza Que nós somos A primeira do Norte Porque nós começamos A enfermagem Tanto que no início Da nossa escola De enfermagem Vem uma enfermeira Canadense Arrumar a escola De enfermagem Para funcionar Nós não começamos Com enfermeiras brasileiras Nós começamos Com enfermeiras A primeira enfermeira Que dirigiu Essa escola Era a canadense A Mabel Faust São sete décadas De excelência E até hoje A escola Mantém O mesmo espaço De 1944 Da mesma forma Que preserva A tradição Da qualidade De ensino Para se manter Entre as melhores Escolas de enfermagem Da região Norte A primeira turma Da escola Foi formada Em 1949 Foram 16 enfermeiras Hoje por ano São graduados Cerca de 80 profissionais Em 2013 Foram 85 Deles 68 mulheres O que mantém A tradição Feminina Da profissão Mas Germano Vem mostrar Que os homens Também tem potencial Para serem Excelentes Enfermeiros Atendendo as minhas Expectativas Nós temos Bastantes projetos De retorno A comunidade Inclusive Numa escola Bento XV Aqui perto Nós fizemos Um trabalho lá E essas ações Educativas Eu gosto bastante De fazer Apesar do trabalho Que dá Mas ver a alegria No rosto Das crianças E das pessoas É gratificante Em pleno século XXI Os profissionais Têm que estar preparados A atender O mundo moderno Competitivo E globalizado A escola Magalhães Baratas Já se preparou Para isso Continuamos formando E cada vez mais Dentro Da tecnologia Do que se pede O enfermeiro Hoje Ele se Ele se Educa Continuamente Né E ele se educa Porque senão Ele não vai achar Um local no mercado Hoje o enfermeiro Ele tem que trabalhar Com 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 riscos Com 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 tabelas De risco Ele Ele tem que ser Além do enfermeiro Ele tem que ser Um gestor Ele tem que ser Muito atuante Nessa área E ainda falando De saúde De acordo com a Organização Internacional Do Trabalho Cerca de 830 milhões De mulheres Não tem direitos Básicos A proteção A maternidade A licença Maternidade Pausas para Amamentação E acesso A creches São alguns Dos direitos Que muitas Vezes As mulheres Não tem acesso A pesquisa Que foi divulgada Na última Segunda-feira Concluiu Que 30% Destas mulheres São de origem Asiática Ou africana E a maioria Muitas vezes É empregada Doméstica Trabalhadora Temporária Ou informal Que dificilmente Tem seus direitos Garantidos Na prática Foi aprovada A nova tarifa De ônibus Para a capital Paraense O conselho Municipal De transportes Definiu O valor De R$ 2,43 O reajuste Deve ser Ainda sancionado Pelo prefeito De Belém O valor Atual Da passagem De ônibus Em Belém É de R$ 2,20 Desde agosto De 2012 A reunião De ontem Foi restrita A CEMOB Ao CETRANSBEL O CETRANSBEL Defendia O preço De R$ 2,50 De acordo Com o levantamento Da CEMOB O preço Deveria ser De R$ 2,42 O novo Valor De R$ 2,43 Vai representar Um aumento De 11% Em relação A tarifa Anterior Para quem Pega Um ônibus Para ir Ao trabalho A nova Tarifa Vai comprometer 14% Do salário Mínimo O Conselho De Transportes Fez recomendações À Prefeitura Antes de assinar A aprovação O prefeito Deve realizar Reunião Com representantes Dos outros municípios Da região metropolitana Para debater As suas tarifas Também Você acompanhe ainda Nesta edição Belém Se prepara Para receber Mais turistas Durante a Copa Do Mundo Artesãos paraenses Mostram produtos Em feira de artesanato Em Belém E voltaremos A falar Sobre a entrega De imóveis Financiados O Nazaré Notícias Volta já E voltamos Com o Nazaré Notícias Com a entrevista Que o advogado Paulo Barradas Está fazendo Com Patrícia Nascimento Falando justamente Sobre financiamento De imóveis Não é isso Patrícia? É isso mesmo Marcos Mas antes da gente Continuar falando Sobre esse tema De financiamento De imóveis Nós acabamos De assistir No final Do primeiro bloco Do jornal Uma matéria Uma nota Sobre o aumento Da tarifa De ônibus Em Belém Que foi definido Ontem Em reunião Entre a CETRANSBEL E a CEMOB Doutor Paulo O valor De R$ 2,43 E uma das questões Que foram levantadas É justamente Se a circulação De moedas De R$ 1,00 É tão pequena Quase inexpressiva Ou inexistente A gente acaba Nem vendo mais Essas moedas Esse preço De R$ 2,43 Exige um troco Que inclui Essas moedinhas Aí Se isso Não vai ser possível Vai ser difícil Como é que a gente Pode entender Essa situação Existem vários problemas Aí Patrícia Primeiro O transporte Público Em Belém Ele está Cada ano que passa Ele está tirando Uma parcela maior Do salário Do trabalhador 11% Significa um aumento real Porque o trabalhador Não foi reajustado Em 11% Ou seja Ele vai gastar Um pouco mais Agora com o transporte Do que gastava No período De um ano Daqui para trás Segundo Percebam Que esse preço Ele foi concluído Entre o sindicato Das empresas de ônibus Portanto Os proprietários Da empresa E a CEMOB Não havia nenhum Representante Dos usuários Então Faltou aí O dado Exatamente Para que a coisa Ficasse melhor Organizada O dado Do lado Dos usuários É 2,43 Isso na prática Vai virar Pelo menos 2,45 Por quê? Porque o troco Sempre vai faltar E quem é que vai Pagar por isso? Vai pagar por isso Sempre o consumidor Porque se o consumidor Entrar no ônibus Com 2,40 Ele não vai ser aceito A passagem por 2,40 Já que é 2,43 Mas se ele pagar 2,45 Dificilmente Ele vai ter 2 centavos De troco Então Isto É realmente É Desagradável E Por todos os ângulos Que se olhe É Extremamente Desigual Para o consumidor Sem falar no princípio Da eficiência Que é um princípio Constitucional Que rege os serviços públicos E que infelizmente Não abraça Não bafeja Os serviços De transporte Urbano Aqui em Belém Que sequer Capacitam Os seus motoristas Que dirigem Do jeito que querem Para o ônibus Do jeito que querem Mandam e desmanda Na cidade Sem multa Sem cinto de segurança Sem absolutamente nada Os usuários Têm algum recurso Doutor Paulo Para buscar os seus direitos? Tem Ministério Público Do consumidor Agora Seria a última esfera Que o consumidor Possa buscar De forma organizada Ou de forma Simples Particular De forma individualizada Para fazer valer Os seus direitos Direitos Que certamente Se modificarem Vão beneficiar a todos Tá certo Muito obrigada Agora a gente vai Continuar falando Do nosso tema De hoje Que é a entrega De imóveis financiados A gente tem uma pergunta Doutor Paulo Do Sidney Aqui de Belém Ele diz o seguinte Que pagavam O imóvel financiado Que comprou ainda Na planta Que iniciou O pagamento Com o imóvel Ainda na planta E passou esse imóvel Para uma outra pessoa Quando essa transferência Foi feita Junto à empresa Construtora Foi cobrado Uma correção Desse novo pagador E aí Criou-se Uma situação Complicada A questão é Isso é permitido Não, não é permitido No Sidney Está errado Se você começou A adquirir Começou a pagar A entrada Do seu apartamento Isso é patrimônio seu E você pode dispor Disso Como bem entender Aí surgiu Uma pessoa interessada E você vendeu Esse patrimônio Que já havia adquirido Até então Os avos Da entrada Que havia adquirido Vendeu para essa pessoa Qual o motivo De haver uma correção No valor Qual o motivo De haver alguma taxa O máximo Que a empresa Poderia cobrar Seria uma taxa De levantamento De cadastro Para saber Se a segunda pessoa Quem adquiriu De você Essa entrada Está habilitada Está com crédito Suficiente na praça Para suportar As próximas prestações Mas um reajuste No valor Que é isso O consumidor Ele tem que ser informado Ele só pode ser Obrigado a pagar Aquilo que ele deseja comprar Ele não está recebendo Nada além Para pagar mais Logo Isso é uma prática Absolutamente indevida Que deve ser corrigida Por juízo Porque o consumidor Por menor que seja A diferença Ele não pode Abrir mão Dos seus direitos Em hipótese alguma Está certo Muito obrigada Dr. Paulo Barradas A gente lembra você De casa Que na próxima semana O Dr. Paulo estará Novamente aqui conosco Falando sobre um outro tema E se você quiser Sugerir Dar sugestões Para temas Aqui para as nossas entrevistas É só ligar para o 4006-9211 Marcos Obrigado Patrícia Obrigado Paulo E vamos falar agora De turismo Belém é uma cidade Conhecida mundialmente Pelo sírio De Nossa Senhora de Nazaré Porém outros ambientes Da capital paraense São visitados Por turistas Que querem conhecer Uma das principais Metrópoles Da Amazônia Cidade das Mangueiras Capital paraense Terra onde acontece O sírio De Nossa Senhora de Nazaré Uma cidade Conhecida em todo o mundo Que recebe turistas Diariamente O nosso turismo de Belém Ele é basicamente O turismo de negócios Onde são turistas Que vem já com um tempo Para permanecer em Belém Utilizando nossos equipamentos Geralmente são congressistas São pessoas que estão vindo Para capacitação Para fechar negócios E os pontos mais visitados É o nosso mercado do Verupesa A Estação das Docas E o Mangal das Garças A cidade ela só tem a ganhar Porque o turismo Ele movimenta De uma forma A economia aquecendo Gerando emprego e renda Para a nossa cidade Agora em junho Acontecerá a Copa do Mundo Belém é rota para os turistas E se prepara para este momento Nós já estamos nos preparando Para a Copa do Mundo Nós estamos em um ciclo de palestras Desde o ano passado Capacitando os agentes De segurança pública Todos que fazem parte Que fazem o turismo Acontecer na nossa cidade São realizados cursos De capacitação Para todos os setores Ligados ao turismo Tudo para recepcionar Bem as pessoas E garantir Que elas retornem à capital A recepção a esse turista Ele tem sido Um acompanhamento Nesses congressos Nesses cruzeiros Que chegam até Belém Dando toda e qualquer segurança E informação necessária Para o turista Que vem conhecer a cidade Geralmente esses turistas Eles procuram fazer um city tour Andar pelos pontos turísticos Da nossa cidade Que a gente acaba aproveitando E mostrando um pouco Da nossa gastronomia Da nossa cultura Da nossa história As riquezas de Belém Podem ser vistas Durante o ano inteiro Mas é no mês de outubro Que o turismo Fica mais forte Com a festa Em honra A Nossa Senhora de Nazaré Com certeza É notório Para todo o Brasil E o mundo Que o período Da nossa quadra nazarena Que é o Sírio de Nazaré É quando existe O maior número de turistas Visitando a nossa cidade Então nós estamos Preparados Para receber esse turista Nesse mês de outubro Por conta que a fé Ela também acontece E promove o turismo Na nossa cidade O Papa Francisco Nomeou hoje O novo bispo Da Prelasia de Tefé No estado do Amazonas É o padre Da congregação lazarista Fernando Barbosa dos Santos Atual paroco Da paróquia De Nossa Senhora dos Remédios Em Fortaleza No Ceará A Prelasia de Tefé Estava vacante Desde dezembro de 2012 Com a transferência De Dom Sérgio Castriani Para a Arquidiocese de Manaus Padre Fernando É natural de Pernambuco E será o quarto bispo Da Prelasia Em 1991 Ele morou em Belém Onde concluiu Os estudos teológicos No Instituto Regional De Pastoral E entre os anos De 2000 e 2003 Foi diretor Do Seminário de Teologia São Vicente de Paulo Também aqui em Belém O serviço de táxi Em Santarém No Oeste do Pará Será regulamentado O lançamento da lei Acontecerá no dia 21 de maio Na Casa de Cultura Do Município A data foi definida Em acordo entre A Comissão de Direitos Do Sindicato dos Taxistas E o Prefeito de Santarém A comunicação Torna-se cada vez Mais instantânea Mais de meio milhão De usuários No mundo Já utilizam o WhatsApp O aplicativo Para celular É usado diariamente E com frequência E os brasileiros São os que mais Utilizam essa ferramenta Para se comunicar Hoje são muitos Os aparelhos Que possuem O WhatsApp instalado O aplicativo Possibilita A troca de informações Por mensagens De texto De voz Além do compartilhamento De imagens e vídeos Nos últimos meses Os usuários Já compartilharam Mais de 700 milhões De fotos E 100 milhões De vídeos Brasil Índia México E Rússia São os países Que impulsionaram A utilização Deste aplicativo Que é utilizado Em diversas situações E sem reclamações Bom, para comunicar Com a família Para informar Algumas coisas Que acontecem Com urgência E é muito importante Porque é a forma Mais fácil Que a gente tem De comunicação Acho que a gente Precisa disso Eu moro longe Eu moro Em outro estado Eu moro Em um estado Amapá Então qualquer coisa Que aconteça Eu estou sempre Imediatamente Sendo informada E vice-versa Com a minha família Contatos de trabalho Falar com a minha noiva Às vezes deixar Algum recado Para algum amigo A gente tem que tomar Os cuidados Com os excessos Mas sabendo utilizar Nos momentos corretos É sempre muito bom Uma ferramenta Muito importante De comunicação Para se comunicar Com a família Com parentes distantes Até mesmo Com pessoas Que a gente não vê Há tempo A gente pode se comunicar E manter um contato Bom com essa pessoa Em quatro anos De funcionamento O WhatsApp Possui duas vezes Mais usuários Que o Facebook Tinha com a mesma idade O aplicativo hoje Tem cerca de 500 milhões De membros Em fevereiro deste ano O aplicativo Foi comprado Por 16 bilhões De dólares Pelo Facebook Mas o negócio Pode chegar A 19 bilhões De dólares E agora Vamos falar De arte Começa hoje No município de Salvaterra Na ilha do Marajó O projeto Painel Funarte De bandas de música O projeto Quer capacitar Instrumentistas De sopro e percussão Aqui da região Até o próximo domingo Serão realizadas Oficinas gratuitas Mais de 500 alunos De diversas regiões Do Pará E dos estados Do Amapá E do Maranhão Participam do projeto E mais uma notícia Cultural O projeto Memória da literatura Do Pará Ontem e Hoje Acontece Hoje Na escola Municipal Rui da Silveira Brito Em Belém A escritora Paraense Bela Pinto Será homenageada Da escola Uma feira De artesanato Com produtos Aliás Com produtores De diversos municípios Paraenses Acontece Até domingo Em um shopping De Belém São mais de 40 artesãos Dos municípios Jananindeua Abaitetuba Belém Paragominas Ponta de Pedras Marituba E distritos De Mosqueiro E Quaraci Que trazem Na feira Da Amazônia Uma variedade De produtos Que representam A diversidade Paraense Nós pensamos Oportunizar Os produtores locais Então é oportunizar O artesão Do estado do Pará São bolsas Brinquedos de Miriti Diversos produtos Para encantar O consumidor Cheiro do Pará Essências Que nós temos No estado do Pará Instrumentos musicais Miriti A parte de vestuário Blusas Com grafismos Do estado do Pará Encontrados aqui Chumbo Balata Biscoitos regionais Bombons regionais Plantas ornamentais A feira do artesanato Da Amazônia Acontece até domingo Essa é uma oportunidade De interação Entre consumidor E produtor Para o produtor É que ele pode Chegar no mercado E mostrar De que maneira É feito Essa produção De que maneira Eles desenvolvem O produto E para o consumidor É que ele pode Adquirir esse produto Com o preço Mais acessível Esta fotógrafa Veio do Rio de Janeiro Estava passeando Pelo shopping Só para conhecer Mas não resistiu E comprou uma lembrança Achei super legal Adorei ver Tudo que tem aqui Que estão expondo Está bem bonito Todo este encanto Se deve ao cuidado Com que os produtores Prepararam os objetos Para comercializar Dona Gorete Caprichou nas bolsas E Dona Ana Nos cheiros Nós nos preocupamos Em colocar Usar tecidos Voltados Para o clima Da nossa região Nós procuramos Olhar A alegria Que nós temos Então a gente Agrega Vários valores Para mostrar Como nós Paraenses somos Esse nosso produto Ele é feito Em casa São produtos Totalmente Natural E eles são feitos Com as nossas raízes E folhas Aromatizadas Onde só o meu Pará tem Como ele é feito Isso aí É uma tradição De pai para filho E a gente Vem guardando Um pouco Essa tradição E através Dessas raízes Dessas folhas Que a gente Vai desenvolvendo Um pouco O nosso perfume O nosso sachê Que é muito procurado Principalmente Nessa época Agora de inverno A população Paraense E já está Virando moda Até lá fora As pessoas Chegam E já procurando O nosso cheiro Do Pará E essas foram as notícias De hoje Para dar sugestões De reportagens Ligue para a nossa Central de atendimento No número 4006-9211 Se você quiser rever Nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página No Facebook Nazaré Notícias Fica por aqui Nos encontraremos Amanhã na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho